Olá Jalaína Foi você que pediu que estremeça diante do poder dos elfos Esse robô saci aprimorável ele é muito... eu não sei explicar Ele me causa uma estranheza muito grande É uma carta... em matchup de mirror ela é muito legal Tirando isso ela é meio... lançamento de bomba lida com ciclone de mana, feiticeira aprendiz Talvez um corvo, depende do deck dele Zillix é sempre bom É sempre bom Nessa matchup eu acho que nem tanto Eu não sou esmorcado Se eu pegar um lança-missis, um Cabo Mestre Flark, um traje de guerra Acho que é melhor Vamos ver se eu serei punido por voltar esses zillix pro deck Ok Isso é até legal É bem legal Principalmente se vier um ursatron Que? Tô chamando carta em Blizzard Tô chamando carta Me segura que eu tô chamando carta Que chato de gelo Hum... bafão de bananas Filtro meu deck Atiro algumas coisas que eu não quero Jogo fora umas duas cartas Que chato O Renanotron é bom Traje de guerra já tem um Explodidor já tem um Renanotron lida com gigantes né? Acho que eu vou de Renanotron Jogar isso fora porém é bem chato Bem chato Principalmente o traje de guerra Se bem que fica magnetizando também contra mago Ele tem chamado conjurador Ele pode despedaçar o meu Mecanoide Venanotron que eu vou Eu vou comprar um lança-missis e vai me ganhar o jogo Que nem você Que nem você Malabarismos Gelinho Vou te congelar Quantos gelos esse puto tem Que indignado Uau Uau Pera lá Blizzard de entretenimento Caralho velho Sério? Totem de labaredas Ok Nessa posição O que fazer? Uau A zika tá grande O que fazer time? O que fazer? O que fazer? O lançamento de bombas aqui é legal Ameaça replicante é legal Mas deixa o campo cheio né Ele não tem tanta carta assim O que fazer? O que fazer? Caramba Na moral, trolleou em Blizzard, trolleou. Se eu desço isso ele morre insta aqui né, Eu não sei, talvez ele batesse e deixasse a bomba, acho que seria jogada, mas eu nem pensei nisso. Ok, meu amigo! Em quem devo atirar? Meu amigo! Essa aqui é uma boa jogada, porque ele pode tomar uma bombinha e já elimina qualquer um, qualquer que é a próxima boa jogada. Eu não quero resolver o Neutron, isso aqui pode dar mais cartas pra ele, isso aqui também. Mas eu tenho que jogar alguma coisa, principalmente se eu quiser fazer magnético. Ok! Eita! Eu poderia tirar esse gigante agora Porém ele tem outras maneiras De Jogar essa matchup Colocar mais gigante Eu quero que ele gere valor com esse gigante Pra eu vir com a nossa missa de Venetron Espero não perder o jogo até lá Só Acho que não é nenhum absurdo pensar dessa maneira É um turno 8 Então ele pode encher a mesa de gigante Bater no Zilex Será que eu consigo segurar dois turnos? Perguntinha Perguntinha São dois turnos Os dois turnos é perigoso demais São dois turnos velho Bate chamado com o jurador Como é que ele não tem chamado com o jurador? Será que eu estou jogando em volta do meu Nossa missa exibindo o inotron? Aplena a carta Aplena a carta Unidade Precisou Vamos Aplena a carta não gerou valor ainda né, isso tá chato, eu estou com pouco life Eu não quero que ele compre card, acho que já tem um valor bem legal para a gente usar né, a gente precisa disso na real Você precisa dos meus serviços Por que ele congelou o próprio Antônidas? E não o meu... Já viu o letal e tipo, não tem o que fazer né Faribual ping e alguma outra coisa, Faribual ping e seta de gelo, certo? Eu tenho sete de dano aqui, tenho mais quatro aqui, onze, doze, acho que dá para fazer um letalzinho aqui Vamos ver que ele estava contando o letal antes Será? Acho que deu hein, acho que deu hein Ele estava muito certo do letal dele, tanto é que ele congelou o Antônidas, a gente tinha que fazer isso nessa jogada agora né Fechou? Odeio jogar contra guerreiro velho Ele chamou de niños Estremeça, diante do poder dos Elfos Ele jogar contra guerreiro é muito ruim É muito ruim Muito ruim Outros Meuchuckling É muito ruim Aham Vamos lá Comandante de milícia? Hum 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 Vamos esmorcar que é o que a gente sabe fazer melhor. Um top deck de traje de guerra seria bem legal. Ou uma outra ameaça replicante. Ui! Opa! Tô chamando carta em time. Segura. Tô chamando carta. Tô chamando carta. Tô chamando carta. Tô chamando carta. Hummm... Hummm... Em quem devo atirar? Hummm... 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 Anda, vai! Anda, vai! O que fazer? Minha filha! Queza vida! Minha filha. Quota que que é que. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Acho que a outra jogada teria sido melhor com aranha-bomba e minha menininha fogueteira. Se ele limpar agora pra mim é bom porque eu volto de cabomestre. A outra jogada teria sido bem melhor porque eu teria limpado o campo. Ok, Darius, curaura aí. Esses dois já não estariam aqui, tá vendo? Droga. Pode ser. Existe um medo real nessa partida que ele magnetizar um zilex, fazer um zilex grande, que meio que todo o trabalho que você teve sete turnos pra fazer vai pro saco. Isso é foda. Ainda mais contando que ele já jogou dois pregoeiros, tudo bem, provavelmente ele comprou um comandante da milícia e o Darius. Foi jogada, padrãozinho, nessa situação é voltar de cabo mestre e deixar ele curar um pouquinho a mais. Talvez eu consiga fechar o jogo. Porém, pensa em que... Se ele tiver um click-clack na mão, azedou muito pra mim. Azedou demais. Demais. É foda. Então eu acho que eu vou de lança-missiles vindo a Notron, já tiro essa merda daí, que é uma das piores coisas nesse matchup. E depois eu tô livre pra jogada de cabo mestre e o Leroy Jenkins deve ser... É... Suficiente. Dano suficiente pra terminar com o jogo. Parece exagero isso aqui. Mas é um... É uma jogada que é muito importante. Muito importante. Eu cansei de perder jogo. Puta que pariu. Ok. Não contava com essa. Não contava com essa. Quantos decks de guerreiro roda isso? Agora eu posso fazer isso aqui, porém... A senhora deu um tecado pra enfrentar a hunter vele. Ate mecanoizus. Tecadaço. Tá Canton onde pode. Turno dez é foda, eu preciso porque começa a vi... Como é que chama? Devastador Omega Aqui outra escudada, legal Legal, 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 legal Legal, legal, legal Essa outra escudada Ursatron? Olha lá o Ursatron Quase bomba Aqui eu tenho 8 de dano Correto? Ele fica com 5 de life mais poder heróico 7 Eu consigo finalizar no próximo Se eles abrigam ou qualquer coisa Certo Eu não estou contando com subir escudo Será que já deu um poder heróico agora? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Ele tem alguma remoção Eu não vou dar esse Ursatron de brinde Para ele Estou com pouca carta na mão A partir do turno 10 a vantagem é toda dele Vocês acham que eu poderia pegar alguma coisa para magnetizar? Acho que não vale a pena Dinamicron? Três da guerra? Ah ok Estou jogado Se eu tivesse jogado o Ursatron Isso é bem E ai, perguntinha, vai cabecear? Não Não Vixezinho time Vencemos Vamos lá Lord Wombo Lord Wombo Combo Vem 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 Outro final boss Quarta vez Quarta chance Quarta fucking chance Vem